O Parlamento aprovou hoje, por maioria, a coadoção de crianças por casais homossexuais. A iniciativa legislativa do PS prevê que filhos adotivos ou biológicos de um dos cônjuges sejam adotados pelo outro cônjuge, seja o casal casado ou viva em união de facto. O projeto de lei foi aprovado por 99 deputados, 94 votaram contra e 9 abstiveram-se. A maioria dos sociais-democratas e dos democratas cristãos votou contra, mas 16 deputados do PSD votaram a favor. O total de votos a favor é de 99, de votos contra é de 94 e 9 abstenções. Neste debate parlamentar foram ainda rejeitados três projetos de lei do Bloco de Esquerda e dos Verdes que previam a abertura da adoção a casais de pessoas do mesmo sexo. A Associação para o Planeamento da Família considera que há consenso científico em torno da parentalidade entre os homossexuais e que todas as crianças são iguais e têm de ter os mesmos direitos, sejam elas filhas de casais homo ou heterossexuais. Em nome, digamos, desta igualdade de direitos, em nome desta não discriminação, mas também em nome do que a ciência diz. E o que a ciência diz é que a parentalidade homossexual e as crianças que têm pais homossexuais são crianças como as outras e que não há nenhuma prova científica que sejam crianças que, por exemplo, possam sofrer. Portanto, hoje em dia há um consenso científico também sobre essa matéria da parentalidade homossexual que, aliás, quer dizer, sempre existiu porque não era tão explícita, não é, mas sempre existiu e não só, portanto, mais do que a parentalidade homossexual sempre existiu. Há muita ideia, há, as crianças têm de ter um pai e uma mãe, portanto, como museus para fazerem a sua identidade de género, a sua identidade sexual. Mas, assim, houve milhões de crianças que cresceram em famílias só de mulheres e algumas, portanto, só de homens, não é? E, de facto, nós formamos, a nossa maneira de nos vermos como homem ou como mulher não tem a ver só com a nossa mãe ou com o nosso pai, se eles existirem, não é? Em muitos casos até não existem, mas nós acabamos por ter figuras de referência que nos servem para construir a nossa identidade de género. Portanto, esse argumento também não é um argumento aceitável do ponto de vista científico. O Parlamento aprovou, sim, a coadoção, mas continua a rejeitar a adoção de crianças por casais homossexuais. Nesta Opinião Pública, alargamos a discussão sobre ambas as questões à sociedade civil. Como vê a aprovação da lei esta manhã? O modelo da coadoção é o que mais respeita os direitos das crianças? E qual a substituição em relação à adoção, no geral, por casais do mesmo sexo? Respostas para os habituais 3 maios pelos telefones 214161147 ou 214161148, por e-mail para opiniumpublica.pt ou então comentando no site www.psicnoticias.ca.pt.opiniumpublica. A pergunta do inquérito telefónico desta tarde é muito direta. Concorda com a coadoção de crianças por casais homossexuais? Se sim, marque o 760-300-381, se não, ligue para o 760-300-382. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. Vamos divulgar os resultados deste inquérito telefónico no final do programa. Estima-se que em Portugal haja cerca de 200 crianças a viverem com casais homossexuais. Para muitas este dia é muito relevante. Para outras o conceito de família está a ser demasiadamente alterado. Perante o facto de a questão ser fraturante, convidámos para esta opinião pública duas pessoas com posições opostas. Paulo Corte Real é presidente da ILGA Portugal, a Associação Internacional de Gays e Lésbicas, e defensor da adoção por casais homossexuais. E o juiz desembargador Pedro Vaz Pato é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e também contra o direito destas à adoção. Meus senhores, muito boa tarde. Muito obrigado por terem vindo até a CIC Notícias. Eu vou começar por, partindo da lei que foi aprovada hoje, gostava só de fazer antes um prévio pedido. Vamos só dividir as duas questões. A coadoção, falamos dela em primeiro lugar, e depois a adoção em si. Mas em relação à coadoção hoje aprovada pelo Parlamento, que vantagens e que desvantagens é que há com esta lei? Começando por si. Bom, eu queria esclarecer uma coisa. É bom que as pessoas não se iludam pensando que esta lei é muito diferente da que resultaria da aprovação da adoção conjunta. Porque se pode, como se costuma dizer, portanto esta lei permite deixar entrar pela janela aquilo a que fechou a porta. Quer dizer, bastaria que uma pessoa homossexual adotasse singularmente, e isso já é possível, depois casasse ou se unisse de facto, e o cônjuge ou a pessoa com quem vive requerisse a coadoção. Portanto, podemos chegar ao mesmo resultado. E também podemos chegar a este resultado se uma mulher recorrer à apropriação artificial num país onde isso é possível, não é possível em Portugal, pode fazê-lo no estrangeiro e depois, sendo unida de facto ou casando, que o cônjuge requerisse. Portanto, eu acho que não podemos distinguir as duas questões. Aqui há, sobretudo, uma questão estratégica que o Partido Socialista segue, portanto, de seguir pequenos passos. Este não é tão pequeno como isso, mas seguir vários passos, gradualmente chegar a um resultado. E, aliás, a exposição de motivos não é muito... É bem esclarecedora quanto a isto, a exposição de motivos do projeto. Portanto, pretende-se chegar a esse resultado. Apesar da principal substitutora dizer que não. Mas a minha questão é relativamente à lei que foi aprovada, O que vantagens é que vem nela? Quer dizer, eu não vejo vantagens, quer dizer, não vejo vantagens pelos mesmos motivos, porque não vejo vantagens na adoção conjunta, que é fundamentalmente a questão do bem da criança e das finalidades da adoção. A adoção não existe para criar novas famílias, novos modelos de família, a adoção existe para proporcionar à criança um vínculo que seja o mais possível próximo da filiação natural. É assim que se respeita a igualdade entre as crianças, não como se disse há pouco na peça. Portanto, as crianças adotadas têm os mesmos direitos que as outras, ou seja, têm o direito a um pai e uma mãe. E não há, quero também dizer claramente, não há consciência científica nesta matéria. Não podemos adotar uma postura dogmática que, no fundo, tornaria inútil este nosso debate. Se de facto é uma questão científica, já está a decidir. Há estudos num sentido, há estudos noutro sentido, e depois há aquilo que é o resultado. O que sempre a Psicologia do Desenvolvimento Infantil disse, ao longo dos anos, antes desta questão ser suscitada, sobre a importância do pai e de uma mãe no crescimento. Bom, o Sr. Juiz Desembargador está já a misturar os dois temas, mas eu compreendo que eles sejam, de facto, muito interligados. Eu não consigo separá-los. Compreendo, mas eu gostaria de tentar separá-los para depois avançarmos para esta questão da adoção em si. Paulo, que vantagens é que vê na aprovação desta lei? Quero dizer que estou particularmente surpreendido com o que acabei de ouvir, porque já estivemos em debate no passado, mas, de facto, nunca me passou pela cabeça que, em relação a uma questão como esta, de facto, houvesse uma preocupação com estratégias ou com o que quer que fosse, em vez de haver uma preocupação principal e central com as crianças. E é isso que, aliás, qualquer tribunal, em princípio, deveria fazer e foi isso, de resto, que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos fez ao analisar esta questão. E ao definir, precisamente, que havia uma violação de direitos humanos porque, naturalmente, há uma desprotecção no que diz respeito às crianças, em concreto, que são criadas por casais do mesmo sexo. Elas não vão entrar por porta nenhuma de cavalo nenhum. Elas já cá estão. E as famílias já cá estão. Portanto, já cá estão há muito tempo. Não estão de agora. Agora, o que se trata, e a coadoção diz respeito exclusivamente a isto, se uma criança é criada por um casal do mesmo sexo, é um projeto de um casal do mesmo sexo, e há, de facto, muitos casais de mulheres a ir a Espanha, onde qualquer mulher pode, de facto, ter acesso à civilização artificial. E ainda bem, no nosso entender. Mas a realidade é que já existem, de facto, muitos casais, no fundo, com esta realidade. Portanto, aquilo que está a dizer é que esta lei, basicamente, reconhece uma... Vem resolver uma sombra de uma realidade existente. São famílias concretas que já existem e que, de facto, precisam de proteção. As crianças que são filhas, desde logo, de um casal de mulheres, só têm uma das pessoas reconhecida quanto mãe. Portanto, têm uma figura parental apenas. Isso significa que, no caso de morte dessa mãe legal, a mãe não legal não existe para essa criança. E isto é insuportável. É insuportável para uma criança, é insuportável para uma família. E qualquer pessoa que preze, de facto, direitos de crianças percebe isto. E foi isso, precisamente, que foi percebido no Parlamento hoje. Houve, de facto, uma necessidade de assegurar a proteção de crianças, o superior interesse de crianças, que é a nossa principal função, enquanto sociedade. Nós temos que garantir isso. E, de facto, neste momento, havia essa desproteção. E ainda há, portanto, há casais, de facto, do mesmo sexo, que são reconhecidos por crianças, no fundo, como as suas figuras parentais, mas depois a lei não o reconhece. Isso significa, enfim, há o caso extremo da morte, mas há outros casos menos extremos, em que isto também é relevante. No acesso à... Enfim, na garantia de que as duas figuras parentais têm uma palavra a dizer sobre a educação. A lei estabelece, e bem, em casais, segue-se diferente, que deve haver uma palavra a dizer por parte de ambas as pessoas. Mais do que isso, em casos de divórcio ou de separação, garante às crianças a possibilidade de manterem uma relação com a família que conhece, que é a sua família. Portanto, aqui, e mais do que isso, em questões como tomar a decisão sobre questões de saúde graves, se não está presente a única pessoa que legalmente é reconhecida, a outra não pode tomar nenhuma decisão face à sua criança. E agora deixa de haver um vazio legal. Deixa de haver esse vazio legal, a criança é protegida, a família é protegida. E este vazio legal fica agora resolvido, ou o senhor acha que havia outra solução para este tipo de situações? Não é função da lei reconhecer o facto de consumado, senão a lei não teria função nenhuma. Quer dizer, a lei é uma orientação sobre aquilo que é o bem da criança. Portanto, não existe só para situações que já existem, temos de pensar também naquelas que podem existir no futuro. Portanto, e no futuro pode haver essa situação que eu disse, quer dizer, que é uma forma de contornar a lei, recorrendo primeiro à adoção singular e depois à coadoção, ou recorrendo à procuração médica. Mas isso no futuro, mas no presente, há situações em que há crianças... Não, não, mas é que nós não podemos... A lei não existe só para estas situações. Claro para o futuro também, mas no presente existem situações destas. E nós não podemos, ao discutir uma lei, a lei é geral e abstrata, portanto, não podemos pensar em casos individuais, em casos concretos, não podemos ignorá-los, mas também a ordem jurídica tem outras formas de resolver estas questões. Portanto, aquele exemplo que me diz, o exemplo extremo da morte, pode depois esta outra pessoa adotar, também singularmente. Mas nós até aqui falámos de uma criança que tem duas figuras parentais. Ora, bom, porquê que é bom que a criança tenha duas figuras parentais? É porque cada uma delas tem uma riqueza que a outra não tem. Portanto, por isso é que são duas. Não são três, não são quatro, não é só uma. É verdade, como há pouco se diz, há crianças que são educadas só por uma mãe, mas isso não é o ideal. E na adoção nós temos de pensar no dever ser, naquilo que é melhor para a criança. E portanto, porquê que são duas? Porque a dimensão masculina não esgota toda a riqueza do humano. Um pai, por muito bom pai que seja, nunca substitui o papel da mãe. E vice-versa. Quando as crianças são filhas de pais separados, há uma separação dos pais, faz-se todo o esforço e compreende-se todo o esforço no sentido de não se perder o vínculo com um e outro dos progenitores. Está-me a falar de imagens masculinas e femininas, é isso? Exatamente, porque isto é importante, não só, é importante para a identidade sexual, mas não só, para o próprio crescimento da criança. Mas está-me a dizer o quê? Para a identidade sexual, está-me a dizer o quê? Que o facto de haver crianças que são criadas por casais homossexuais, duas mulheres ou dois homens, podem ser, isso pode ser perigoso para a identidade sexual da criança no futuro? Quer dizer, é para o seu crescimento, não só para a identidade, para o seu crescimento, porque o crescimento harmonioso supõe o contacto com estas duas riquezas que são complementares. Uma não esgota a outra. E, evidentemente, não há estudo nenhum que me convença e convença, a maioria das pessoas, convença ao bom senso de que é bom para uma criança crescer sem uma mãe. Quero contrapor, Paulo. E, da mesma forma, crescer sem um pai. Duas mães não substituem um pai. Dois pais não substituem uma mãe. Paulo? É fácil contrapor porque nós aqui estamos a falar de realidades e não de ficções e não de fantasias. E a verdade é que a realidade das famílias é muito clara. As crianças já existem, portanto, são facilmente conhecíveis por quem quiser conhecê-las. As famílias já existem e, portanto, nós estamos a falar no abstrato. E já existem muitas e já existem tantas por todo o mundo que, inclusivamente, já houve muita investigação feita ao longo de décadas com estas famílias para, precisamente, provar que tudo aquilo que foi dito agora é falso. Que, de facto, não existe qualquer tipo de diferença em termos de desenvolvimento emocional, social, cognitivo de crianças pelo facto de serem criadas por duas mães ou por dois pais. O que interessa, e é isso que a investigação mostra, são as sinergias familiares e não as estruturas. Ou seja, o que interessa, de facto, é que o ambiente familiar seja um ambiente familiar envolvente com o afeto, com as condições necessárias para o desenvolvimento da criança. Não é a estrutura, não interessa se é uma mãe, se é um pai. Aliás, a nossa lei geral e abstrata, eu julgo que o juiz Jorge Pato sabe isso, permite a adoção singular. Portanto, a nossa lei geral e abstrata já não vem, portanto, endossar aquilo que acabou de dizer. A nossa lei geral e abstrata permite uma mulher e um homem candidatarem-se à adoção e, eventualmente, adotarem. Portanto, essa possibilidade já está na nossa lei, não foi instituída hoje. O que aconteceu hoje foi uma possibilidade de proteção, de facto, das crianças que já existem, das famílias que já existem e que estão particularmente bem integrados na sociedade portuguesa. E isso também vale a pena dizê-lo. Muitas vezes, as pessoas lidam mal com fantasmas, lidam mal com abstrações, mas quando percebem a realidade das famílias, isso desarma-se completamente porque, automaticamente, o preconceito, que é a base do problema da discriminação, desaparece. Está-se a conhecer uma família concreta e uma criança concreta que não tem problema nenhum em explicar a sua família. Pelo contrário, tem todo o gosto, é a família de quem gosta, é a família que ama e que partilha com as crianças à sua volta da maneira mais natural. E isso é extremamente positivo. O que não é positivo é que o Estado limite os direitos a essa criança. E foi isso que foi contrariado hoje. Já retomamos a nossa conversa, meus senhores, avançamos para a absolutação dos nossos espectadores. Temos muitas pessoas a quererem participar. É o caso de Manuel Cruz, que nos liga do Porto. Muito boa tarde. A sua opinião, por favor. Muito boa tarde. Para si e para os seus convidados, eu não sou o Manuel Cruz, sou o Orlando Cruz. As minhas desculpas. Mas sempre que digo o Orlando Cruz nunca entra no programa, não sei porquê. Eu queria lhe dizer que, vou lhe dar um exemplo, quando duas pessoas, uma avó e uma mãe, criam a sua filha e neta, são duas mulheres que estão a criar uma criança e não é por causa disso que a criança vai ser lésbica ou vai deixar de gostar dos pais. Esta lei foi aprovada e eu estou totalmente, como político, estou totalmente de acordo com esta lei. E estou de acordo com esta lei por uma razão muito simples. É que esta lei quer se induzir, na maioria do povo português, que esta lei é uma doação de casais homossexuais e de lésbicas para crianças para elas mais tarde terem o mesmo futuro. Não é. Esta lei é uma lei preciosa, é uma lei de defesa das crianças, é uma lei que vai, a partir de agora, deixar de ter uma só mãe, porque é uma só pessoa, quando vivem duas pessoas, e essa criança, quando pode falecer uma dessas duas pessoas, essa criança fica automaticamente salvaguardada o futuro dessa criança com outra pessoa a defendê-la. Portanto, eu estou de acordo com esta adoção, não estou de acordo que fique bem brincado, e isto, e eu tenho falado com muitas pessoas que não são, que são homossexuais e lésbicas, e estão de acordo comigo, que a adoção total de crianças por casais... Por casais homossexuais, já agora, porquê Orlando Cruz? Porquê que não está de acordo? Porquê que está em desacordo? Eu estou de acordo, de desacordo, com a segunda, com a adoção total da criança. Mas porquê que está em desacordo? Porque resolvem adotar uma criança e eu não estou de acordo. No caso da lei que hoje foi aprovada, é muito diferente, e tanto um dos seus comentadores que está aí falou aí muito bem, esta lei vem salvaguardar a criança. E aí estamos de acordo. O que não está aí de acordo. E então, se esta lei, a próxima lei, fosse aprovada, eu pedia imediatamente a solutura do Carlos Cruz, porque achava que esta lei seria muito má para casais que há. A gente muito boa e os homens sexuais e as lévicas não são criminosos, são seres humanos, como outros qualqueres, e que devem ser respeitados, cumprem os seus impostos, e até eu sou favorável a que há uma discriminação de pessoas que querem ter outro pensamento. E outra forma de estar na vida. Orlando Cruz, eu agradeço a sua participação, temos muitas pessoas em linha a quererem participar, é o caso também de Sara Pinto, que nos liga de Moura. Muito boa tarde, a sua opinião, por favor. Boa tarde, senhor jornalista, eu vou tentar ser muito breve. Agradeço. Por formação religiosa, sou absolutamente contra a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Como cidadã, também acho que muitas vezes é subvertido o assunto quando se invocam os direitos dos homossexuais em poder adotar. Eu penso que o que tinha que estar em causa e o que tem que estar sempre em causa é o superior interesse da criança. E no caso da lei hoje aprovada, o superior interesse da criança está salvaguardado? Não decidir com aquilo que desejam os senhores que por opção tomaram uma resolução de viverem com pessoas do mesmo sexo. A família, o conceito de família para mim cai completamente por base porque eu criei dois filhos e depois de 20 anos de casamento separei-me e tive perfeita consciência de que eles precisavam do convívio do pai. O pai, a mãe, é por isso que Deus nos fez diferentes, de sexos diferentes. No reino animal também é assim, os animais têm um pai e têm uma mãe e por algum motivo Deus não deu a capacidade a dois homens de fazerem um bebê nem a duas mulheres de fazerem um bebê. Optaram por essa vossa decisão de decidir viver com pessoas ou casar com pessoas do mesmo sexo. É uma opção que eu respeito de qualquer das maneiras. O que estará sempre para mim em causa é o superior interesse da criança. Não é o direito do gay, do lésbico ou do homossexual. Sara Pinto, permita-me só fazer-lhe uma pergunta. E em relação à lei que foi hoje aprovada, que é mais abrangente no sentido em que permite, por exemplo, também a adoção de uma criança por uma mãe e por uma avó. Concorda com esta nova lei ou não? Não absolutamente porque, e vou explicar porquê, porque eu acho que o Estado é que tem o dever de computar em certos casais e em certas situações em que as pessoas são forçadas a dar para a adoção por questões económicas. Eu acho que o papel da sociedade e do Estado é dar condições às famílias para que possam criar as suas crianças e que não tenham que ser empurradas para a situação última de ter que dar para a adoção. Muito bem. Muito obrigado, Sara Pinto. Eu acabo de cometer um erro pelo qual vou pedir desculpa. Naturalmente, não me queria referir à adoção entre mãe, à questão da adoção mãe e avó, portanto, em relação a uma criança que queria referir-me à questão de pessoas que sejam casadas e estejam a viver em união de facto e que passam agora a poder ter esta nova condição. De qualquer forma, esta é uma questão que tinha sido levantada há pouco pelo nosso espectador Orlando Cruz da questão da adoção e de uma criança poder vir ou não a perder direitos no caso de estar a ser criada por mãe e mãe e por avó. Avancemos. André Conceiro, Marinha Grande, muito boa tarde. Está no ar. A sua opinião, por favor. Muito boa tarde. Antes de tudo, gostaria de referir que a minha opinião tem de ser o máximo despido de preconceitos até porque sou estudante de sociologia e acho que esta é uma questão que vai para além do partidarismo. Por isso, acho que foi muito benéfica a liberdade de voto dentro dos partidos. Não é uma questão onde haja esquerda e direita. No entanto, a minha opinião pessoal, acho que, de facto, a adoção, não a coadoção, a adoção pode condicionar o desenvolvimento da criança. Quanto à aprovação da proposta de lei hoje no Parlamento, acho que sim que é um avanço na cidadania portuguesa porque olhemos, bem vistas as coisas, olha pelos interesses da criança. Mas acho que há uma maior necessidade de, em vez de nos preocuparmos com a aprovação de leis em relação à coadoção e a adoção por casais homossexuais, mas sim em melhorar o sistema e o processo burocrático da adoção propriamente dita porque tenho consciência que há casais heterossexuais que buscam por uma criança e aí sim é uma prioridade que deve ser tomada. Porque não digo que a criança estando numa família de acolhimento não esteja melhor do que se estiver num orfenato. Sim, é um facto. Mas não podemos olhar do lado de que, mesmo sendo adotado por um casal homossexual, isto pode trazer diferenças em relação ao desenvolvimento tanto da própria criança a nível cognitivo mas também na vivência com os seus pares, os seus colegas na escola porque, digamos assim, as crianças que têm 6, 7, 8 anos não têm a mesma consciência cívica do que uma pessoa com personalidade formada para compreender as questões da diferença entre um casal homossexual como pai ou heterossexual. Muito obrigado, André Conceiro, pela sua participação. De Sintra, liga-nos Ana Almeida. Boa tarde. A sua opinião, por favor. Boa tarde aos três. E eu queria dizer que realmente em geral não concordo com a adoção. Portanto, para casais homossexuais sejam eles homens ou mulheres porque acho que se fosse normal ou natural uma criança ter dois pais ou duas mães a natureza teria previdenciado a anatomia que o permitisse. Como tal, acho que é um ato um bocado egoísta e irresponsável estar deliberadamente a colocar crianças nessa posição como do resto também acho que é egoísta por exemplo a adoção de pessoas a partir de certa idade casais portanto heterossexuais mas já com uma certa idade e por aí fora. Há muitos casos em que eu acho que o interesse da criança não é tido realmente em conta e esta adoção é uma delas portanto por isso sou contra. Quanto ao veio um dos seus convidados que referenciou estudos que são a favor há estudos para todos os gostos e por cada estudo que esse senhor apontar a favor eu consigo lhe apontar um que é contra. Portanto também houve aí um outro espectador que falou que era o mesmo que por exemplo uma criança ser adotada ser criada por uma avó e por uma mãe não é é completamente diferente e todos perceberão porque acho que não tenho aqui que dizer porquê. Obrigada. Muito obrigado pelas participações dos nossos espectadores até agora Paulo quer falar sobre estas intervenções? Eu gostava desde logo de começar por referir a esta questão dos estudos eu sou professor universitário também e portanto enfim sei que há estudos bons e estudos maus e de facto o que está aqui em causa é precisamente isso há órgãos psicologiais portanto associações de profissionais de todos os profissionais das diferentes áreas da pediatria da psicologia da medicina familiar de serviço social a tomarem posições claras claras com acesso a toda a investigação que é produzida a boa e a má e que podem precisamente averiguar o que é que tem qualidade e o que é que não tem a definir precisamente uma posição claríssima de endosso à possibilidade de casais do mesmo sexo exercerem a parentalidade explicando que não é a orientação sexual que é o fator relevante claro naturalmente que há casais do mesmo sexo que serão bons pais potencialmente e casais do mesmo sexo que não serão bons pais potencialmente e isso é a mesma coisa que acontece de resto com casais de sexo diferente e portanto isso terá que ser naturalmente averiguado caso a caso não é a orientação sexual que estabelece isso e portanto em relação aos consensos científicos de facto não é mesmo possível esta possibilidade de contrapor aos estudos que dizem o contrário não é já foi averiguado foi de facto definido em posições conjuntas com acesso a toda a investigação que é produzida e com acesso à possibilidade de verificar a sua credibilidade portanto o que é de facto claro é que as decisões neste campo não têm rigorosamente nada a ver com ciência tem a ver de facto com enfim algum preconceito eventualmente que ainda existe é evidente que existe mas por exemplo aquela preocupação das escolas não é é uma preocupação que nós vemos muitas vezes o que é que vai acontecer nas escolas já acontece porque as famílias já cá estão portanto as experiências já existem e também já foram investigadas mas o que acontece de facto é que precisamente com 6 anos as crianças desarmam facilmente e não têm precisamente esse tipo de preconceito que as pessoas adultas têm e aprendem o preconceito durante muito tempo e vale a pena recordar também que muitas vezes as crianças acabam por ser muito cruéis seja em relação a uma orientação sexual dos pais seja em relação a muitas outras características como sei lá ser gordo ou ser magro usar óculos ou não usar portanto as crianças muitas vezes conseguem ser muito cruéis eu gostava de pegar uma coisa que eu estava a dizer há pouco que tem a ver com o desenvolvimento da criança no seu geral mas também no particular na questão da orientação sexual gostaria só que me esclarecesse a sua opinião em relação a esta matéria na sua opinião uma criança que seja filha e que esteja a ser criada por um casal de pessoas de sexo igual tem mais propensão para vir a ser mais tarde um homossexual ou uma lésbica ou não? Bom, isso não é essa a questão para mim não é essa a questão fundamental porque aquilo que eu disse há pouco tem a ver com a privação daquela realidade de que a criança que é criada num ambiente só de homens ou só de mulheres portanto há aqui a privação de uma realidade que a prejudica necessariamente independentemente depois dela vir a ser homossexual ou não é natural que possa de facto haver uma propensão maior nesse sentido mas isso seria negativo se a criança viesse a ser mas não me parece que essa é a questão fundamental a questão fundamental é a privação deste elemento que é necessário ao seu desenvolvimento harmonioso porque o mundo não é feito só de homens e não é feito só de mulheres portanto nós para de facto crescermos de forma harmoniosa temos de ter contato com estas duas realidades porque ambas nos enriquecem constroem a nossa identidade enriquecem-nos em muitos outros âmbitos uma criança que não seja criada por um casal de pessoas de sexo diferente é mais pobre desse ponto de vista é isso é isso que eu quero dizer da mesma forma que quando é criada só por um dos progenitores também mas esse não é o ideal mas já agora esta discussão que há bocadinho e este lapso que se suscitou há bocadinho a propósito da criança criada por uma mãe e por uma avó ajuda-nos a esclarecer aqui uma questão e a contrapor aquilo que há pouco disse o doutor Cortorial este exemplo prova que não basta o afeto e que não é indiferente a estrutura da família porque ninguém duvida que uma mãe e uma avó têm afeto pela criança mas também ninguém pode duvidar do que uma avó não substitui um pai e queria só referir a questão dos estudos bom eu não ignoro que há muitos estudos que vêm corroborar a posição do meu interlocutor mas também há estudos em sentido contrário recentemente houve um muito comentado que vinha em sentido contrário de um professor da universidade é claro quer dizer é desacreditado como os outros também são é muito contestada a metodologia seguida nos estudos que são normalmente invocados que às vezes se baseiam em depoimentos de pessoas escolhidas para as associações de defesa homossexuais e portanto são elas que falam da portanto nem há uma entrevista à própria criança portanto há questões que têm a ver com a representatividade dos estudos há questões relativas ao impacto no longo prazo no crescimento no longo prazo quer dizer se calhar nós para termos de facto um estudo representativo teríamos que esperar algumas gerações e sobretudo aqui nós não podemos aceitar que as crianças sejam cobai portanto nesta matéria deve reger reger o princípio da precaução gostava também de pedir só a sua opinião para o seguinte recentemente a ordem dos advocados em relação a esta discussão emitiu um parecer negativo no qual é dito que o desenvolvimento harmonioso da personalidade da criança exige um pai-homem e uma mãe-mulher e não um homem a fazer de mãe e uma mulher a fazer de pai que comentário é que esta segunda expressão lhe merece quer dizer eu acho que isto vem na linha daquilo que eu disse quer dizer não sei como é que de facto acha que isso acontece Paulo acha que isso acontece sinceramente não sei aquilo que eu digo é que é necessária a presença do pai e de uma mãe não sei se um casal homossexual há de facto um que faz de pai e outro que faz de mãe mas quer dizer mesmo que tem de fazê-lo não consegue muito rapidamente Paulo para podermos regressar precisamente aqui obviamente o que se passa é a ignorância em relação ao que é de facto um casal de mesmo sexo mas não me espanta que essa ignorância exista porque precisamente tem havido uma invisibilidade sistemática no fundo de pessoas lésbicas gays e bisexuals ao longo da história portanto há muito preconceito ainda por destruir agora a verdade é que nós não podemos é nunca atacar direitos de crianças com base no preconceito e é isso que estamos a fazer é isso que estamos a fazer com o não acesso à coadoção que felizmente em princípio vai ser corrigido e é isso que queremos de facto garantir e precisamos de garantir e eu estou certo de que qualquer pessoa conheça as famílias e não fantasmas conheça as famílias percebe a necessidade de garantir o reconhecimento dessas famílias o reconhecimento legal pleno dessas famílias com duas mães sim ou com dois pais exatamente como elas existem mas você não concorda comigo que esta lei permite tornar a questão da proibição da adoção conjunta daquela forma que eu disse as famílias já cá estão não vamos pensar não mas vão aparecer a partir daqui porque a lei é para o futuro não é só para as que já cá estão é para o futuro e para as situações das famílias que existem aliás estas também que já existem também já recorreram a estas formas para tentar contornar a proibição da adoção conjunta em relação a outra questão que é a questão da criatura da adoção de facto é uma outra questão por casais a verdade é que não faz qualquer sentido não faz qualquer sentido a exclusão a priori de um casal sem se averiguar de facto as suas condições e portanto tal como não faz sentido permitir a esse casal sem averiguar essas condições o que se pretende é que haja uma averiguação não mas é que o que a lei diz é que é preferível precisamente uma criança estar numa instituição do que alguma vez na vida a lei não diz isso não pode surpar o sentido da lei a lei diz que é excluído o acesso à candidatura à adoção por um casal do mesmo sexo é excluída a candidatura taxativamente portanto a lei diz da mesma forma que é excluído a lei diz que é preferível de facto uma criança estar institucionalizada do que ser adotada por qualquer casal do mesmo sexo seja ele qual for independentemente das suas condições e isso também é uma violência em relação às crianças que estão institucionalizadas portanto se nós queremos falar de adoção a sério então de facto temos que pensar no bem-estar destas crianças e não é certamente deixando o preconceito sobreposto ao bem-estar também dessas crianças que são a nossa responsabilidade vamos voltar aos problemas a lei atual dá preferência à institucionalização das crianças o problema da institucionalização das crianças não se resolve com a abertura da adoção aos casais homossexuais como se essa abertura viesse a esvaziar as instituições estamos a derivar para além eu compreendo mas eu gostava de voltar agora à auscultação dos nossos espectadores Ana Sousa liga-nos de Sintra muito boa tarde a sua opinião por favor boa tarde eu sou a Ana Sousa tenho 45 anos sou casada e tenho filhos e estou feliz com esta com esta lei que hoje foi aprovada mas muito mais ficaria se a lei fosse igual para toda a gente somos todos seres humanos todos temos direitos a ser felizes há muita criança que são tiradas a casais heterossexuais porque tratam mal dos filhos os próprios pais violam os filhos os avós violam os filhos e há muito homossexual que não são pedófilos as pessoas associam a pedófilia aos gays há gente maravilhosa que merecia ser bons pais e mulheres também merecem ser boas mães só porque não gostam da pessoa de outro sexo não tem direito a ser feliz nós somos um povo hipócrita temos que acabar com isto as pessoas têm todo o direito a ser feliz não têm que se esconder daquilo que gostam e só para terminar porque eu estou um bocado emocionada para acabar com a hipocrisia só haviam era de haver outra lei autorizar os padres a casar para não andarem a fazer certas coisas que fazem muito obrigado e boa tarde muito obrigado dona Sousa muito boa tarde Francisco Faria liga-nos de Beja boa tarde a sua opinião por favor boa tarde a sua jornalista a seus convidados em relação a esta lei não concordo com a lei nem concordo tampouco com o casamento de homossexuais concordo possam viver juntos e que sejam felizes à maneira deles mas não concordo com o casamento homossexual porquê? não concordo porque é contra a natura é assim podem viver felizes sejam felizes concordo com isso agora casamento homossexual e adoçante de crianças por parte de homossexuais não concordo e muito menos com esta lei e outras que possam vir porque isto é uma julgada do lobby gay o lobby gay agora arrancou com esta lei amanhã aparecem outras e qualquer dia estamos como na Holanda em que querem que sejam consentidas associações pedófilas como já aconteceu recentemente na Holanda e isto é tudo julgadas que existem para que o lobby gay tenha aquilo que pretende e de maneira nenhuma eu posso concordar com estas situações muito bem Francisco Caria ficou bastante clara a sua opinião vamos avançar para a Amadora de onde nos liga Magda Barbosa boa tarde Agda Barbosa perdão estou sim boa tarde boa tarde eu sou a favor da adoção e também sou a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo porque eu acho que as pessoas têm que ser felizes e as crianças numa instituição eu já vi e participei ver crianças com 5 anos achar que são velhas para ser adotadas 5 anos considerar que já são velhas isso é uma ofensa aqueles que acham que isso é contra a natureza está uma criança na instituição isso que é contra a natureza o que vai dizer se um pai é bom ou não é os princípios que vai dar para as crianças os princípios moral e ético e eu acho que qualquer pessoa que tenha moral e ética pode educar muito bem um casal sendo ele do mesmo sexo ou não o que vai ditar mesmo a realidade é querer ter um filho e querer ter um filho não parte ser do mesmo sexo é realmente querer e amar a criança Muito obrigado Águeda Barbosa pela sua participação muito boa tarde vamos ainda ouvir Hugo Ferreira que nos liga de Lisboa boa tarde a sua opinião por favor boa tarde cumprimentos ao programa e assim aos seus convidados isto é uma situação sempre fraturante e é um tábua da sociedade mas por um lado é positivo que já há muito não falámos de uma questão social tão importante depois de dois três anos a termos situações económicas eu tenho que dar os parabéns aos deputados da Assembleia da República finalmente uma medida para o avanço social em vez do retrocesso de qualquer maneira a nível competência jurídica eu não tenho bases mas penso que a situação foi contornada como heterossexual acho que fica salvaguardado o interesse das crianças pois o que prevalece acho que é sempre o amor acho que é essa a finalidade que estamos aqui a discutir porque se não vejamos existem heterossexuais e homossexuais bons, maus com capacidade de educar e não e o inverso e é isso é que prevalece e não nos podemos esquecer que para as crianças estarem abandonadas em centros de orfanato são abandonadas por heterossexuais é esse o ponto fundamental relativamente à questão religiosa eu nem sequer vou abordar não tem interesse é sempre uma perspetiva conservadora eu respeito mas não entra aqui e aqui o que interessa basicamente é que perante o Estado não podem haver cidadãos de primeira nem cidadãos de segunda é isso que é importante parabéns aos deputados e às pessoas que defenderam esta causa e bem-ajam Muito obrigado Hugo Ferreira pela sua participação vamos ainda muito rapidamente até à cidade do Porto de onde nos liga Maria Pimenta muito boa tarde a sua opinião por favor e vou pedir-lhe que seja o mais breve possível que estamos rapidamente a avançar para o final do programa Boa tarde vou tentar olha eu sou neuropediata não estou a ouvir estamos a ouvi-la perfeitamente está a ouvir? Perfeitamente Boa tarde eu sou neuropediata há muitos muitos anos portanto eu não lidei ao longo destes 40 e tal anos com ficções e fantasmas como diz esse seu convidado eu lidei com realidade lidei com realidades fui muitas vezes ao Tribunal de Família sou para o Bono em duas instituições conheço vários estudos e não se pode dizer de modo nenhum Sr. Professor Universitário que os que são a seu favor são os melhores e os que são contra a sua opinião são os piores eu sou contra porque como neuropediata sei bastante sobre desenvolvimento espero que me permita dizer isto sem soberba porque trabalhei muito e realmente o desenvolvimento das crianças mesmo em lá monoparentais é influenciado e não se desenvolvem bem quanto mais em lares se é que se pode chamar isso de pessoas do mesmo sexo eu acho que podem ser felizes tomaram essa opção pois sigam a vossa vida mas uma criança Sr. Professor Universitário não é um projeto como o Sr. lhe chamou uma criança é um ser humano e um ser humano necessita de ter uma família pai e mãe alguns infelizmente por razões económicas a maioria deles pela pobreza são dadas às instituições mas a lei da adoção por casais heterossexuais impede muitas vezes que a adoção seja feita como sabe é difícil a adoção em Portugal e há instituições boas nem em todos são casos cada dia portanto vocês vivem a vossa vida mas a criança não lucrou nada com esta lei ficou bastante clara a sua opinião Maria Pimenta eu agradeço a sua participação estamos mesmo na reta final do programa e ainda gostaria de fazer uma pergunta muito rapidamente esta aprovação da lei esta manhã vai a partir de eliminar quando ela for promulgada vai a partir de eliminar a questão que foi levantada no processo do início deste ano em que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos acusou e condenou a Áustria por ter violado a Convenção Europeia dos Direitos Humanos ou não permitir a adoção co-parental deveria Portugal ter ficado à espera de uma eventual e igual condenação repara esta questão para mim a questão estas decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem são vinculativas naquele caso portanto não é por causa desta decisão que estamos obrigados a aprovar esta lei porque podemos ver outras decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem podem ser invocadas no sentido de que a Convenção Europeia dos Direitos do Homem permite várias opções nesta matéria portanto há também para eu não vou dizer que há para todos os gostos não mas que há de facto também decisões em relação às quais se pode ver alguns princípios contraditórios nas decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem portanto não é essa a questão portanto isso também seria outra questão que eliminaria aqui o debate parece que nem sequer poderíamos discutir já estava decidida pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não está portanto houve uma decisão naquele caso concreto que é contestável mas também há outras noutro sentido Paulo eu gostava de em relação ao Tribunal para os Direitos Humanos é evidente que houve uma evolução no Tribunal aliás o Tribunal o que faz é isso é espelhar a realidade dos vários países e tentar de alguma forma reinterpretar no fundo a Convenção Europeia dos Direitos Humanos à luz dos desenvolvimentos na Europa e o que aconteceu de facto foi que há muitos países e mesmo muitos que têm a adoção por casais do mesmo sexo na Europa mas para além disso há países que têm também a coadoção e não têm a adoção precisamente o que seria o caso no fundo na sequência desta decisão do Parlamento o que o Tribunal veio dizer foi que neste momento de facto era insuportável do ponto de vista do cumprimento da Convenção Europeia dos Direitos Humanos manter a discriminação no acesso à coadoção e precisamente indiciando e listando aliados os países que violavam também a Convenção Europeia dos Direitos Humanos nesse sentido e Portugal é um deles e está listado portanto é claro neste momento que o passo que foi dado é um passo no sentido dos Direitos Humanos e ainda bem e pode ser refletido por toda a Europa e por todo o mundo porque os passos dos Direitos Humanos merecem ser refletidos dessa forma agora é evidente também que ainda temos um passo muito importante para dar no que diz respeito a olhar para a adoção com cientificidade com cientificidade atualizada ao contrário desta última espectadora ou seja que de facto tenha noção da realidade abrangente das famílias no plural já agora esta é uma publicação recente nossa o nosso tempo acabou Paulo Cortes Real eu agradeço a sua participação acabamos mesmo com o nosso tempo Paulo Cortes Real Pedro Vasco Pátio eu agradeço a vossa participação nesta opinião pública eu agradeço também a participação de todos os espectadores que participaram pela internet ou pelo telefone e também aqueles que participaram no encarém telefónico ao longo do qual lançávamos uma pergunta se concordava com a coadoção de crianças por casais homossexuais os resultados são estes 40% dos espectadores que participaram afirma que sim mas 60% da maioria afirma que não não concorda ponto final neste opinião pública já a seguir nas 5 notícias informação atualizada na edição da tarde muito boa tarde até a próxima a próxima